Chama no paredão, mulher não vai faltar O uísque tem de sobra, a mulherada vem pra cá Ézinho, menino, joga um bumbum no chão A mulherada pira no sol, meu paredão Menina ajeitada, olha o meu patrão Black Cedês Cuida no forró, olha o meu parceiro DJ Amauri Forró das comunidades Todo mundo dança na pegada desse som Quando essa banda toca, eita que chamei o bumbum Hoje aqui promete pra ninguém ficar parado Toca o piseiro que eu já tô preparado Chama no paredão, mulher não vai faltar O uísque tem de sobra, a mulherada vem pra cá Ézinho, menino, joga um bumbum no chão A mulherada pira no sol, meu paredão Chama no paredão, mulher não vai faltar O uísque tem de sobra, a mulherada vem pra cá Ézinho, menino, joga um bumbum no chão A mulherada pira no sol, meu paredão Hora da parceira, eita que chamei o bumbum Hoje aqui promete pra ninguém ficar parado Toca o piseiro que eu já tô preparado Chama no paredão, mulher não vai faltar O uísque tem de sobra, a mulherada vem pra cá Ézinho, menino, joga um bumbum no chão A mulherada pira no sol, meu paredão Chama no paredão, mulher não vai faltar O uísque tem de sobra, a mulherada vem pra cá Ézinho, menino, joga um bumbum no chão A mulherada pira no sol, meu paredão O uísque tem de sobra, o uísque tem de sobra, o uísque tem de sobra O uísque tem de sobra, o uísque tem de sobra, o uísque tem de sobra Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Um beirra na tua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o teu olhar Querendo sua atenção, pra eu lhe falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu beijinho Te deixar louca, puxar o meu cabelo E fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu beijinho Te deixar louca, puxar o meu cabelo E fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Deira na tua boca, pra te deixar louca Sonhei com você, bebê Sonhei com teu sorriso, querendo o teu olhar Querendo sua atenção, pra eu lhe falar E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo E fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo E fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E é bem-vindo o sax Essa vai chamar Primeira retada Nosso líder de saúde é o LCD Flex CD E o DJ, a Maurinho, com a nossa unidade Primeira retada Olha o sucesso Primeiramente guarde suas armas Dá bem machucar tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem batalha, não tem bebida Com você com a minha meta grande E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as placas se riscasse Procurando cor São dois corações Discutando qual é o mais bom Com você com a minha meta grande E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as placas se riscasse Procurando cor São dois corações São dois corações Contando qual é o mais bom Primeiramente com as suas armas Já me machucam tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem batalha, não tem bebida Você com a minha meta grande E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as placas se riscasse Procurando cor São dois corações Discutando qual é o mais bom Você com a minha meta grande Você com a minha meta grande E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as placas se riscasse Procurando cor São dois corações Contando qual é o mais bom Juga no forró Você com a minha meta grande E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as placas se riscasse Procurando cor São dois corações Discutando qual é o mais bom Eita, farrazinho Isso é o forró Menina ajeitada Eita, farrazão Bora meu parceiro Black CDs Fala meu parceiro DJ Amaurim Forró das comunidades Tamo junto, viu? Black CD DJ Amaurim Forró das comunidades Isso é forró Menina ajeitada Muito amor Quero você a todo instante Aceito ser o seu amante Diz por favor Independente de você Independente de você Tô precisando de um tempo pra pensar Eu não consigo te esquecer Eu tenho muito amor para te dar Desse apaixonado Menina ajeitada Nossa, meu amigo Eita, farrazão Suelho CD Black CD E o DJ Amaurim Roda as comunidades E a menina ajeitada É que você é todo momento Só tem você no meu pensamento E muito amor Quero você a todo instante Aceito ser o seu amante Diz por favor Independente de você Tô precisando de um tempo pra pensar Eu não consigo te esquecer Eu tenho muito amor para te dar Independente de você Tô precisando de um tempo pra pensar Eu não consigo te esquecer Eu tenho muito amor para te dar Tô precisando de um tempo pra pensar Ei, vida é porra ouvindo a reitada É pra curtir, é pra dançar e apaixonar os corações Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Mas mais tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Mas só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome do meu O coração ainda é meu E você não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê, voltar comigo, bebê Olá, minha amor, nosso sou, mano, tchau, que vou viajar em Ceará Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, e se você não percebeu E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É saidê Que eu vou me derrota Salud Conquitado Suelo se vê Onigualdade E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Obrigado.